Ele mesmo, porra, é o irmão do Abraão, do Abraão Weintraub. Vou fazer um exercício de imaginação aqui. Sim. Imagine que a gente legalize as drogas, assim. Nossa. O que você acha que ia acontecer? Você acha que ia ter muita mais gente perdida pras drogas? Caralho, velho, um plano hipotético, um plano hipotético de centavos, velho. Nossa, de centavos. De centavos. Você acha que poderia secar um pouco dessa renda legal que o narcotráfico tem? Por exemplo, se eles não têm como ganhar dinheiro vendendo droga, eles vão ter que ganhar dinheiro de outro jeito. Eu te respondo com convicção. Eles vão partir pra próxima. Mas é que, tipo, é mais fácil, é tipo... Não, eu vou responder com convicção um questionamento que é feito sem qualquer tipo de embasamento, sem qualquer tipo de estudo ou reflexão crítica. Eu te respondo com convicção. Eles vão partir pra próxima. Até cara de bravo. Convicção. Convicção e importante. Camisa maior que o corpo. Camisa maior que o corpo. Gente, ó. Camisa. Vocês estão vendo meu mouse aqui? Camisa. Essa linha aqui da manga tem que ficar no ombro. Dentro do ombro. Camisa polo. Todo mundo sabe. Camisa polo não serve pra ser oversized. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Eles vão partir pra próxima. Mas é que, tipo, é mais fácil. É tipo, seria... Caralho, deu uma travada agora, hein? Caralho, mano. Deu uma, velho. Deu uma... Deu um... Deu um bug do milênio aí, mano. É, porra. Ô, stylish nada, caralho. É o mínimo do mínimo. Oxe. Tem que saber se vestir. É o mínimo, galera. É difícil sequestrar. Até fechou o olhinho, né? Bateu. Pra tanta gente pra vender órgãos ao ponto de compensar... Não, eles vão partir pra próxima droga. Pra próxima droga? É. E se liberar todas as drogas. Aí, olha, se o Arthur Weintraub tomar essa enquadrada de argumento do monarque... Puta, aí é bom demais, velho. Aí vai ser muito louco, velho. Aí você pode causar uma convulsão social, cara. Se liberar tudo pra todo mundo, droga pesadíssima... Começa a ter convulsão social. Por que que não liberam? Por que que você acha que teria convulsão social? Estados Unidos é o país que tem mais liberdade, cara. Eu morei lá. É uma liberdade absoluta. Então, você não precisa usar capacete pra moto. Então, exatamente. Você não precisa usar capacete pra moto, né? Aí depende qual que é a cor da sua pele pra definir qual que vai ser a abordagem que você vai usar. Eu fico pensando, né? Você é galera que anda sem capacete com moto... Sem capacete com moto? Mano, não é possível. Não é possível que não tenha uma lei que obrigue as pessoas a usarem capacete. Eu não consigo acreditar nisso, velho. Eu sei que os Estados Unidos é um país de muita gente muito idiota. Mas eu não consigo acreditar, velho. Eu não consigo acreditar. Eu me recuso a acreditar nisso, velho. De que não há uma lei. E fora que, né? Os Estados Unidos são um país... É o lugar mais livre do planeta. Vamos lá. Vamos lá. É um lugar cuja as leis mudam de estado pra estado. Tá? Tá bom? Tem essa primeiro. Tem esse lance federativo. E aí... É isso. Vamos pesquisar. Motorcycle helmets. Vamos ver. Aqui, ó. Depende do estado aqui, ó. Tem uns que... Não tem lei. Foda-se. Não tem lei aqui. É isso. Você tem que usar quando você é menor de idade. Ou em alguns estados, todos os... Todas as pessoas. Então, o que ele falou é mentira. Mentira. Depende do estado. Ah, por quê? Depende do estado. Como a gente pode ver aí, né? É isso aí. E aí, depende, né? Se você... Aqui no Brasil é obrigatório. E aí, se você for uma pessoa pobre, negra, periférica e tal, você vai morrer executado por um método de ação nazista. Agora, se você for o presidente da república e um nazi não acontece nada. Tá tudo bem. Bom, não faz sentido isso, na real. Você não é obrigado a usar... Não tá na lei. Você pode andar sem capacete. Não, tudo bem. Mas é que não faz sentido... Aqui você é obrigado. Sim, sim, sim. Não, não faz sentido pra você. Mas tem cara que não quer andar. Quer sentir os seus cabelos ao vento. Nossa, velho. O cérebro dessa galera vai entrar. Obe derreteu, mano. Derreteu completamente, velho. Bostado dos nidos. Muito bom, velho. Nossa. Exatamente, ele é calvo. O cara é calvo, velho. Eu quero sentir o vento no cabelo. Que cabelo, parça? Que cabelo? Tu não tem cabelo, irmão? Tem que tomar no cu? Que cabelo? Cuidado pra não sentir o cérebro ao vento também. Tudo bem. Caralho. Caralho, velho. Monarque, dê a ordem. Monarque, dê a ordem. Caralho, o cara tomou uma invertida do Monarque, velho. É isso. Nesse momento, as sinapses do Monarque estavam... Aí fez... Aí gerou a fala dele aí. Tava um negócio assim... Tipo os dedinhos se tocando pra gerar a sinapse. É bem pertinho. Aqui, ó. Bem pertinho. Tá mal pra ver. E gerou a sinapse. Aí esquece. Bem, cara. Tá bom, Marcos? Tá você. Ficou nervoso, hein? Ficou nervoso, homem calvo. Você é bem preocupado com a sua saúde, hein, cara? Ah, quando eu tô numa moto, eu não ficaria, né? É... Que excelência com os trajetores. Caralho, o cara ficou sem graça, velho. Muito bom, muito bom. Porque você tem liberdade lá. Você assume a sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Se você cair e quebrar teu coco, você vai pagar o teu conserto. Sim, sim. Não, eu sou a favor de ser livre. Eu só que eu usaria, acabou de ser livre. Não, mas esse é o ponto. É... O Tom Monarque conseguiu destruir os 30 segundos de admiração que ele teve aqui comigo e no chat. Mas o cara sentiu mesmo, hein? Os Estados Unidos, por que que não libera tudo? Porque existe um problema social. A metanfetamina, ela tem altamente viciante. A metanfetamina, os soldados nazistas usavam. Sim, sim. O Hitler usou. Hitler era a maior nóia do caralho mesmo. É quente essa fita. Não sei se ele usava a meta, mas é quente. Agora eu pergunto aí pro cabelos ao vento, pro não cabelos, né? Pro cabelos ao vento como uma ideia movente. Cabelos discursivos ao vento. Por que as pessoas usam droga? Por que as pessoas usam droga? Há uma questão social. Não porque a droga seduz, né? A droga não te manda beijo. O que as pessoas acham que é necessário se entorpecer pra poder viver? Por quê? Porque a vida social delas talvez seja uma merda, né? E estar desconectado da realidade seja o melhor momento dela. Talvez seja isso, né? Né? E de início, os caras usavam, ficavam ligadão sete dias. Por isso que eles guerravam... Os caras iam drogados. E ficavam dias guerreando os outros soldados. O que que acontece com esse soldado alemão, cara? Eles desciam, quando fazia bombardeio, eles desciam na vertical o avião. E quando chegava próximo do chão, eles levantavam. E só isso aí já faria qualquer um desmaiar. Mas como eles estavam... Mas, nossa, que burro, velho. Que maluco burro. Por isso que os aviões tinham a máscara de oxigênio, porra. Nossa, que burro, velho. Que burro. Eu consegui pensar isso agora. Nossa, velho. Dopado, ligadão. Ele não desmaiava. Ficava ligadão. Sim. Durante dois anos isso rendeu. Depois o pessoal começou a ficar esbagaçado. O exército alemão começou a ficar esbagaçado. Tem a própria imagem do Hitler. Ele estava um velho. Mas o antivacas era usado em todos os exércitos também, né? Não era só no alemão, eu acho. Não, da forma como o alemão utilizou... Na década de 50, a cocaína não era liberadona e era prescrita por psicólogos e psiquiatras. O Freud usou. Depois ele parou. Tudo bem. O Sherlock Holmes, se você lê os livros mesmo, ele, pô, estava lá na cocaína o tempo inteiro, mas... Diagnóstico. Velho. Esse é o diagnóstico que o Arthur Weintraub fez do Hitler. É uma época um pouco estressante, né? Passar pela guerra. Deve ser, eu não faço ideia, né? Mas deve ser uma parada um pouco tensa, assim. Mas é isso, né? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é bom, hein? Sherlock Holmes foi sagaz. Esse é o ponto, eu não sabia. Ô, ô louco, cara. Longe que virou. Ô, você pega... Vou te dar um exemplo. Não, não. Nunca foi liberadão. Nunca foi liberado pra todo mundo. O LSD, ela tinha até a marcha lá, que os... Tá boa. Essa conversa, velho. Mano, essa conversa tá excepcional. Tá excepcionalmente terrível. Tinha aquela marcha... A marcha do LSD, velho. Puta que pariu. Muito bom. Pois, chegou num ponto que parou. Não pode. Porque os caras estavam com medo de todo mundo ficar feliz. Você tem fluxos. Não, você tem fluxos. Você tem épocas que tá mais a coisa rolando, tem épocas que estão segurando. Sim. Pega o exemplo da Guerra do Ópio. Nossa. No século XIX. Lá vem. No século XIX. Aí a Inglaterra chegou pra China e falou, meu, vocês não querem comprar nada da gente? A China falou, não. Eu não quero nada de vocês. Eu tenho tudo. Eu produzo tudo que eu preciso. Não, mas eu não quero. Aí a Inglaterra pegou e... É bem isso, né? Eu produzi o ópio na China. Foi a Guerra do Ópio. E aí causou vício na população no geral. Pelo amor de Deus, eu não posso concordar com o Arthur Weintraub. Eu não posso concordar com o Arthur Weintraub, velho. Não. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. Não, cara, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, velho. Isso simplesmente não pode... Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu estou arrepiado, velho. Isso não pode acontecer. Não pode ser. Tem pinturas da época dos caras deitados que nem cracudo. O cara não fazia mais... Nossa, velho. Me quebrou, velho. O cara meteu essa. Que nem cracudo. Meu Deus do céu, velho. Eu preciso anotar. Eu preciso anotar essas referências, velho. Porque eu não consigo, velho. Esse vai ser o título do vídeo. Que nem cracudo. Nossa, velho. Que nem cracudo. Meu Deus do céu. Ele ficava o dia inteiro com o cachimbo de ópio fumando. Ele não produzia mais nada. Ele é um escravo. Mas vamos lembrar aí que o ópio, ele é utilizado largamente por várias civilizações, tá? Tá bom? Inclusive, o Marx acendia um ópio. Fica aí a dica. Fica aí a dica histórica, tá? Não de usar ópio. Pelo amor de Deus. De que Marx usava ópio, tá? E essa é uma informação um pouco divulgada. Porque o ópio é uma droga. Era uma droga recreativa. Tinha clubes de ópio na Europa. Era normal. Era comum. É isso. Então, causa... O ópio é a religião do ópio? Usa problema generalizado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, hoje nos Estados Unidos, tem uns problemas muito fortes com opióides. E eles são prescritos por médicos. Sim. Porque opióide também é remédio psiquiátrico, por exemplo, né? Então, aquele fentanil... Isso é legal, né? Eu acho. Mas tem o oxicóton. Mas é tudo controlado. Nossa, cara. Pra você comprar algum remédio nos Estados Unidos, você comprar qualquer remédio lá é uma dor de cabeça, cara. É, a dor de cabeça é porque você não tem dinheiro pra comprar um remédio. Por isso que é dor de cabeça, caralho. Porque não dá pra pagar a porra do remédio. Mas é suave, velho. É suave. Você vê nos filmes, você vê em tudo quanto é pico. Qualquer traficante vende, velho. Qualquer traficante vende. Nada a ver, velho. Olha essas ideias, mano. Nada a ver. É muito difícil arrumar remédios nos Estados Unidos. É difícil o caralho, parceiro. É difícil porque as pessoas não tem como pagar. Porque eles não tiveram um José Serra que criaram o genérico. José Serra que está morto há 50 anos e ninguém informou o corpo do Serra. Ai, caralho, velho. Pelo amor de Deus. Mas por que eles estão com uma epidemia, então, pô? Pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia do tamanho do problema. Há estados piores. Não é difícil comprar remédio lá, não, cara. Comprar remédio? É. Pelo amor de Deus, eu morei lá, cara. Você morou lá e falou a lei errada, parça. Você morou lá. Eu morei lá, né? Estados Unidos. Lá. 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 É lá. Aonde? Lá. Lá onde? Lá nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos é onde? Lá nos Estados Unidos. Puta que pariu, velho. Mano, aí, lá. É uma mensagem psicanalítica. Daqui a pouco, o Arturzinho vai meter o L. Vai meter o L. Vai meter o L. Você comprar as paradas mais tranquilas aqui, meu. É que você é um cara que você é bem certo. Você é bem certo. Você é um cara certo. Sim, eu não compro na boca. Não, você... Eu não compro na boca. Mas eu compro. Ficou implícito, hein, Arturzinho? Ficou implícito. Tá implícito. Não, é isso, né? Pra poder defender os argumentos que defende, não precisa de remédio nenhum. É só você ser um ideólogo da classe dominante como ele é, tá? Fica aí a dica. Mas é isso, né? A hora que dá danos aos dados errados, e existe realmente um surto, né? Mas existe um surto de opioides no Brasil. Hoje em dia, acho que... Mano, hoje em dia, é mais fácil você arrumar ritalina pra dar pra uma criança. Porque ela tá agitada. O que você vai fazer? Enche o cu dela de ritalina. Acabou, acabou. E com a linha psiquiátrica que a gente tem desenvolvida no Brasil, que é uma linha reacionária pra caralho, e que visa a promoção dessa ideia de uma normatividade psíquica, de que você não pode sofrer, que você não pode estar agitado, que você não pode sentir raiva, que você não pode sentir nada. É isso. É uma sociedade que te prescreve o remédio pra que você possa voltar pro eixo de trabalho normal. Aí você fica de boa. Não, cara, mas não seja importante fazer tratamento de muitas coisas, né? Porque daí é muitas coisas. Mas, velho, existe uma vulgarização da utilização de medicamentos psiquiátricos no Brasil. É, porra, é... Você olha, o Brasil é um dos países que mais consome ritalina no mundo. Psiquiátricos, é... Ansiolíticos, é... Antidepressivos. É o maior do mundo. Um dos maiores do mundo. Não seja o maior do mundo, mas um dos maiores do mundo, velho. Porra, bicho. Fala que isso não é problemático? E por que isso acontece? Porque existe uma lógica de normatividade que é imposta pela classe dominante aqui, né? Que é a lógica de trabalho, de sujeito, de gozo, de vida, etc, etc, etc. É isso, né? Não manja de como comprar as paradas. Não manja, eu sou certinho mesmo. Então você tem a percepção de que é difícil, mas na real não é difícil. Você só não olhou no lugar certo. Disse o homem que vai nos lugares certos, né? Já deixou a dica também aí pra polícia federal. Pode ser. Pode ser. Não vou discordar de você. Estados Unidos não é mais aquilo que as pessoas pensam. Dô muito. Dô bastante. Mas o que existe aí da metanfetamina, lá são drogas sintéticas. O problema dos Estados Unidos é droga sintética. E aí era produção, você faz num quartinho, que nem no filme mesmo. Você faz em micro laboratório, entrega no delivery e... É engraçado, né? Porque o Arthur vai entrar, mas ele tá num tom meio sono, né? Um negócio meio... E... Mas por alguma razão, a voz dele é meio aveludada, né? É uma voz boinha de ouvir, né? Ele tá drogado. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Ele tá drogado. Ai, caralho. Essa me quebrou. Pontinho, aqueles... Beleza. E o material pra você fazer é material... Pô, que você compra em loja de material de construção. Então, é muito difícil você segurar. Você não pode proibir... Pô, vou proibir aqui... De vender um rifle no Walmart. Os elementos químicos... Pô, mas aí eu não vou conseguir fazer a construção. Sim. Tanto que, em determinado momento, eu tava com um problema ali, que precisava dar um jeito nos produtos químicos que estavam sendo apreendidos na América Central. Aí eu falei assim, pô, não dá pra incinerar? Pô, mas o incinerador quebrou. Incinerador gigantesco, assim. É coisa muito grande. Parece verídico. Aí eu falei assim, então não dá pra... Pra jogar na indústria química de novo? Vem, revende essa coisa. Pô, não dá porque aí não dá pra ter o controle. Olha, eles jogam na indústria química de novo. Nossa, joga na indústria química, velho. Destrói o planeta, foda-se. Incinera tudo. Nossa senhora, velho. Que fique horrível. Pô, eles falaram que vão vender na warehouse lá, casa de material de construção. Aí eles vendem pra fazer droga de novo. Eu falei, pô, vamos fazer o seguinte? Vamos pegar uma piscina olímpica? Vamos jogar toda essa porcaria na piscina e jogar um neutralizante? Enche a piscina. Não porque a gente não tem um neutralizante. Precisa de uma quantidade muito grande. Sempre tem uma desculpa. Não, é um problema, cara. Você tem... Nossa, tomou outro investido no Monark, velho. Vamos usar um neutralizante. Pega 68 bilhões de litros de vinagre de maçã pra neutralizar a metanfetamina. Exatamente. Vinagre, bicarbonato de sódio e metanfetamina pra poder neutralizar todas as bactérias da piscina. Todas elas. Neutralizante do quê? Sai lá, velho. Não importa. Não importa. O cabelo usar o vento aí não tá ligado. Não fala, velho. Problemas a resolver. Porque a droga sintética é igual o lance da cocaína. Você não fuma. Você não cheira a cocaína diretamente. Você tem que beneficiá-la, né? Ah, eu já não manjo de muito cocaína. Ah, de verdade. Ácido sulfúrico. Pô. Quê? Assim, eu imagino que existam cocaínas de melhor e pior qualidade. Mas usar o ácido sulfúrico pra isso? Tá manjando muito, hein? Pra quem é certinho, tá manjando muito, parça. É, leg. Tá sendo muito específico. Pô, o ácido sulfúrico você não pode proibir de vender? Sim, sim. E aí fala assim, pô, mas... Então o que a gente faz? Vamos queimar as plantações de cocaína? As plantações de cocaína. O cara pega um pino de cocaína, coloca na terra, rega, nasce uma árvore. E o fruto dessa árvore é um pino de cocaína, velho. Caralho. Caralho, é muito bom, velho. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Todo mundo sabe, gente. A melhor época pra colher cocaína é no outono. Todo mundo sabe disso, velho. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Nossa, velho. Muito ruim. Eles jogam, glifosato. A Colômbia joga glifosato. Glifosato é um berbicida. Vende aqui no Brasil. Você compra loja de... Inclusive, glifosato é uma das substâncias mais tóxicas que existem. É usada, sabe pra quê? Pra poder matar bicho do agronegócio, velho. Bagulho é louco. Material agrícola? Mas é cocaína orgânico com agrotóxico. Caralho. Olha as suas... Chat, vocês são muito turdas as ideias. E a... Acho que a corte constitucional lá da Colômbia falou. Não, não pode jogar o glifosato porque é... Contra o meio ambiente. Eles deixam pra batata, mas pra cocaína eles não deixam. É, não, não, não. Enfim, a hipocrisia, né? Pra jogar na batata e o outro na cocaína. Caralho, velho. É muito... Velho, é muito derretimento cerebral, cara. É muito, muito. E aí fala. Não, mas entra num lençol freático e não sei o quê. Pô, mas pra beterraba pode, cara? Pra beterraba pode. O agro é pó. O agro é tu. O agro é esse pininho aqui. Caindo da árvore. Nossa senhora, velho. Que bagulho absurdo. Ô, esse canal do Monark tá bom pra react, hein? Pelo amor de Jesus Cristo. O agro é 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 o